Salmo responsarial Salmo responsarial Salmo responsarial Salmo responsarial Me livrou De todos os piores Me livrou Oh Senhor Contem Pai a sua graça E alegrairmos E o nosso posto não Se cura de vergonha Este feliz Diz o louco a Deus Que foi ouvido O Senhor Me livrou De todos os piores Me livrou O anjo do Senhor Vem acampar Ao redor do mil E os teme E os salva Provaio verde O nosso ar É o Senhor De todos os piores De todos os piores Irmão Diol Fro Senhor Graça A CIDADE NO BRASIL